A bruma leve das paixões que vem de dentro Ei Gil, uma ótima noite pra você também. Pra vocês de casa, uma boa noite. Eu apareci antes porque tem feriadão na área e programação não vai faltar. Então, ó, bora conferir a nossa agenda cultural. Ao seu dispor, o novo show de Alceu Valença traz para o público uma avalanche de sucessos sucessos consagrados por todos os cantos do país. Em Vitória, os capuxabas vão poder curtir tudo isso a partir das 8 horas da noite no espaço Patrick Ribeiro. E a véspera de feriadão vai ser com shows de Kai Black, MC Pose, Rodrigo do CN e muito mais. O Matrix Festival acontece em Cariacica a partir de 9 horas da noite. Esse evento é para as crianças. Espetáculo inspirado no filme Divertidamente chega à Vitória nesta sexta-feira. Riley agora é uma adolescente. E junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a novas emoções. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho vão estar mais do que presentes no espetáculo. Até as máquinas falham A sexta-feira vai ser de rock com Marcelo Ribeiro e banda no Pub 426 na Praia do Canto. É a partir das 9 horas da noite. O tanto que se consegue Ser uma máquina sem querer Rogério Morgado faz uma apresentação solo com percepções cômicas sobre o dia-a-dia e histórias da vida. Vai ser nesta sexta-feira no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Ele é fisiculturista, ele trabalha com fitness, foi aí o pessoal está investigando. No sabadão, o Asis Beat Club, em Camburi, será palco de uma celebração especial. O sétimo aniversário da banda U Bando, uma das maiores representantes do pop rock Capixaba. A banda promove um show memorável. A abertura do evento será às 7 horas da noite. No domingo vai ter música com o cantor Léon, Glauco, Lécio Soares e Sueli Nascimento na Praia de Camburi. A programação começa às 5 horas da tarde. E o Feriadão Prolongado também é para aproveitar e curtir as estréias dos cinemas da Grande Vitória. Pássaro Branco, uma história de extraordinário, retrata a vida de Julian. Ele é expulso devido a um tratamento e tenta se encaixar no novo colégio. Para ajudar na mudança, Sarah, a avó de Julian, lembra de quando era uma jovem menina que vivia na França, invadida pelos nazistas e onde foi protegida por um garoto. Adolfo, um famoso escritor de contos, pretende escrever o primeiro romance. Ele dá de presente para a filha, Dahlia, a possibilidade de incluir um personagem na história. Dahlia escolhe um bode como bichinho de pelúcia depois da morte do pai. Essa história vai ser emocionante. Ainda não tá pronto. Você é igualzinha ao seu pai. Eu sei que você esperasse de mim, mas eu não consigo escrever todo. Agora é só se programar e chamar a galera para curtir. E se você perdeu alguma informação sobre os eventos, é só acessar o Jornal Online Folha Vitória e sintonizar na Jovem Pan. A nossa agenda completa também fica disponível no YouTube do Jornal da TV Vitória. E agora, antes de ir já no clima do fim de semana para curtir muito nos próximos dias, eu vou deixar vocês com o Capixaba Zeus. Ele se apresenta no último Festival de Música Eletrônica do Espírito Santo do ano e acontece neste sábado. Curtam demais e nos vemos na pista. Zeus, é com você. Ei, Tami, e aí, pessoal da TV Vitória. Aqui é o Zeus. Eu sou o DJ e produtor Capixaba, tá? E hoje eu tô passando aqui para convidar todo mundo que nesse sábado vai rolar a Illusion 8 anos. São 8 anos de muita tradição na música eletrônica e 8 anos levando muita alegria para todos nessa festa maravilhosa. Então, não percam, tá? E agora fique com um pouco do que vai rolar nessa festa. E agora fique com um pouco do que vai rolar nessa festa. E agora fique com um pouco do que vai rolar nessa festa.